O Sr. João Carlos, mocha, gabinete 26. Sim, já me disseram que o meu médico está a chamar, só que como está a fazer o expenso e a dar consultas ao mesmo tempo, é capaz de atrasar um bocadinho. É um bocadinho confiante, não é? Sim, um bocadinho. Tenho dois pequenitos gêmeos de 4 anos à espera com o avô, mas pronto, vamos lá. Fazer um pence, uma operação que fiz aos tendões, e estava marcado para as 10 horas. Portanto, tem que estar à espera de devido à greve. Eu acho que eles se devem fazer greve, pronto, pelos direitos deles, a voz é que é um bocado mais chato nisso. Para centros de saúde anunciados pelo Ministério, só chegarão aos serviços, aos centros de saúde. A azão do turno da noite foi de 80% e os dados do turno da manhã que estão a chegar variam entre os 80%. Significa, ou traduz, é enorme e o amplo, principalmente, para os enfermeiros, face àquilo que é a sua desvalorização promovida pelo Ministério e à ausência de condições de trabalho que permitem prestar bons cuidados às pessoas, como desejam, gostam e os cidadãos têm direito. A gente tem que ter um problema, porque a gente tem que ter um problema, porque a gente tem que ter um problema. Porque mais enfermeiros com boa sensação de trabalho, permite reduzir as infecções hospitalares em 30%, evitar mortes, reduzir as taxas de quedas e de feridas nos hospitais, diminuir o número de dias de internamento nos hospitais e nos casos de primários, com mais enfermeiros e organizados por enfermeiros de família, permite evitar milhares de idade à urgência, milhares de reinternamentos e, sobretudo, permite um acompanhamento, uma melhoria da saúde.